Olha lá quem vem, vira na esquina, vem Diego com toda alegria festejando Com a lua em seus olhos, roupa de água marinha e seu jeito de malandro E com a gígora alma ele chega com a dança possuído pelo ritmo hara tanga E o DJ que já conhece toca o som da meia noite pra Diego a canção mais desejada Ele dança, ele curte, ele canta Não é por acaso que encontro todo dia quando eu vou caminhando Diego tem sua magia e essa alegria rastafária frossigana E com a gígora alma ele chega com a dança possuído pelo ritmo hara tanga E o DJ que já conhece toca o som da meia noite pra Diego a canção mais desejada Ele dança, ele curte, ele canta Ele dança, ele canta Ele dança, ele canta Um louco, um louco, um louco, um louco Um louco, um louco, um louco Um louco, um louco, um louco, um louco